Cristine, essa é a Cristine, essa eu não preciso apresentar né Mafalda, sabe que eu preciso? Essa é a netinha da Mafalda, pra quem não conhece, é uma graça, olha o jeitinho dela Essa roupinha que a Cristine tá vestindo também tá uma gracinha, todo detalhinho suspensório, aplicação em cetim Nessa criançada linda roupa especial, este mês é o mês da criança O mês da criança é que a Mirex, como vive da criança, não poderia deixar de lembrá-la Olha que graça a roupinha da Cristine, toda de lacinho, uma pelaceta linda Cristine fica de frente agora um pouquinho, paradinha, vamos mostrar os detalhes dessa roupa Olha que doce, ela é toda em lacinhos colocados por sobressai Pode vir mais pra cá, isto Pode desfilar viu, pode desfilar normal Desfilar é o que eles mais sabem né Isso Lindo Volta na passarela, todas as nossas crianças desfilando É isso, eu acho que é sempre uma oportunidade pra quem ainda quer dar um presente, o mês da criança é o mês inteiro E tudo com desconto, aproveitando os descontos Atenção mamães Atenção mamães E não só Londrina, né Não, Londrina e região, em todas as nossas lojas, inclusive da região Cornélia, Cucarana, Arapongas, também estão com a promoção E sempre um brinde, pode aparecer na loja que a criança nunca sai sem um brinde Ah, é verdade? Sempre ganha um brinde Um brindezinho surpresa É aquilo que a Karen falou na propaganda né Mafalda A criança prefere ganhar brinquedo, mas quer brincar de roupinha nova né Brincar de roupinha nova, é verdade Olha aí, cada traje bonitinho E essa pequena amostra que nós tínhamos aí dos nossos novos lançamentos de verão ainda Mostra o bebê chorando, não tem importância Mostra o bebê chorando, porque a vovó e o vovô devem estar em casa assistindo Ah, tão curioso E vai ficar morrendo de peninha do neto Coitado, como se ele estivesse sofrendo muito É, tem isso Ele quer a mamãe, ele quer a mamãe Mas ele veste mirex Também mirex, é a família toda Mirex veste a família né Mafalda Ok ó, Nidja, a gente agradece a você por estar conosco no programa Por trazer inclusive essa sugestão lindíssima Especial aí, nós estamos aí na semana No dia da criança, que é amanhã E a mirex comemora o mês da criança Mês da criança Aliás, a mirex comemora o ano todinho Criança, verdade é Nós vivemos da criança, fazendo de tudo Para trazer uma modinha sempre atual Valeu Nidja, obrigada hein Obrigada por estarem conosco Obrigada por estarem conosco